O BTRFS oferece uma gama de recursos que o torna muito atraente para armazenamento. A Oracle trabalha fortemente para tornar o BTRFS no Linux mais confiável e mais rico em recursos. Ele foi projetado para trabalhar com arquivos enormes, com arquivos do tamanho máximo de 16 exabytes, com um limite parcial de 8 exabytes devido ao VFS. O que me leva a pensar se isso não poderia vir a gerar alguma limitação para os EFS também. Eu espero que trabalhe na melhoria do VFS, que inclusive o patch para a correção do problema de 2038 parece que vai contribuir bastante nesse aspecto desde que é um patch que visa a alteração da estrutura do VFS. Os filesystems se tornam individualmente independentes utilizando o Time64T em Inodes Timestamps. Talvez seja o princípio de uma coisa nova. Armazenamento de arquivos baseados em Xtent, tamanho máximo de arquivos de 2 a 64. Empacotamento de arquivos pequenos e de diretórios indexados em Space Efficient. Alocação de Inodes dinâmicos. Administração simplificada. LVM no BTRFS é show de bola. Integração com múltiplos dispositivos com vários algoritmos de RAID, ótimo para ser utilizado em SSDs. Integração com RAID 0, 1 e 5 incorporados ao filesystem. O BTRFS lhe permite inclusive converter de um único drive para RAID 1 ou RAID 5 ou RAID 6 on the fly. A DistroSUSE deve gostar muito desse filesystem exatamente por fazer forte adesão ao RAID 6. Não é à toa que venho para o padrão na instalação do OpenSUSE. Apesar que o RAID 5 e 6 ainda eram experimentais no BTRFS na versão do kernel 3.14. Bom, só verificando a última versão do kernel mesmo para saber agora. Verificação online de filesystem, basicamente dá para ver isso até no boot. Verificação offline muito rápida de filesystem. Backup incremental eficiente e FS mirroring. Desfragmentação online do filesystem. Subvolumes que separam o internal filesystem roots, criando namespace. Snapshots graváveis. Checksum para dados e metadados. Suporte para compressão com LZO ou Zlib, também incorporados ao filesystem. Conversão de EXT3 para o BTRFS. Só que podem acontecer erros, então... Bora fazer um backup antes de fazer a conversão. Criptografia via DMCrypt. Há bem mais recursos incorporados ao BTRFS do que os que eu acabei de mencionar. Mas será um vídeo aqui no canal que é narrado pelo próprio Chris Mason, explicando cada um deles. E há muitos outros recursos que ainda serão incorporados ao BTRFS. A lista desses recursos estarão na descrição desse vídeo. Beleza? Algumas ferramentas para trabalhar com o BTRFS. Por exemplo, tem o BTRFS FE SHOW. Que seria a mesma coisa que o comando DF-H. Comando BTRFS SCRUB START-D com status. E o CANCEL. Para detectar falhas em Live File Systems. O BTRFS ZERO LOG. Que pode ajudar em casos específicos. O BTRFS RESTORE. Para te ajudar a copiar dados. Em caso o BTRFS estiver quebrado. O BTRFS CHECK-REPAIR. Ou o BTRFS SCK. Que seria como se fosse o FSCK. Esse é o último recurso sem nada funcionar. O BTRFS SEND. Que seria como se fosse o RSYNC. Que funciona muito confiavelmente a partir do kernel na versão 3.14. BTRFS SUBVOLUMES. CREATE. Ou SHOW. Para criar snapshots de um... SNAPSHOT. Pode-se até mesmo criar um snapshot. READ ONLY. Ou um READ AND WRITE. De um snapshot. READ ONLY. O BTRFS DEVICE ADD. Coloca qual dispositivo e qual file system. Para adição de mais disco em LVM. E basta fazer somente isso. O BTRFS CONVERT. Para converter do XT3 para o BTRFS. Existe também a sugestão de algumas ferramentas para trabalhar com o BTRFS. Como o comando CHATTR. Que seja Change Attribute com a opção mais C. E você dá o caminho. Para digamos desligar o copy and write. De diretórios e arquivos específicos desejados. Em um diretório os novos arquivos criados. Acabam herdando essa opção. Com o comando Mount. A opção vai menos ou compress. Para realizar a compressão de arquivos. Ou então o Auto Defrag. Para desfragmentar todos os arquivos que forem para esse disco. Ou dispositivo de armazenamento. Eu particularmente acompanho seu desenvolvimento e evolução. Desde 2009. Quando li na revista Linux Magazine. Que deixarei a matéria na descrição desse vídeo. Na época que eu o conheci. Ainda não era indicado a sua adoção. Pois podia acontecer de após uma atualização. Você não ter mais acesso aos seus arquivos. Cheguei a conhecer um dos desenvolvedores do BTRFS na Linux CON de 2010. Joseph Bassic. Na época era líder do desenvolvimento do BTRFS na Red Hat. Joseph. Que em sua carreira de desenvolvimento de sistema de arquivos. Começou com o GFS2. Ajudou a manter vários outros sistemas de arquivos. No Red Hat Enterprise Linux. Inclusive fortemente o XT3. Até que o BTRFS foi publicamente anunciado em 2007. Daí ele passou a maior parte do seu tempo. Trabalhando no desenvolvimento do BTRFS no Carineo Linux. Depois Joseph foi para a equipe do Fusion I.O. Da SunDisk. Tornando o BTRFS mais estável. Com melhor escabilidade e alto desempenho no Solid State Device. E hoje Joseph pertence a equipe do Facebook. Trabalhando na equipe de infraestrutura do BTRFS. E outras coisas referentes ao Carineo Linux. E por que a Oracle resolveu desenvolver o BTRFS. Sendo que em 2009. Ela já havia adquirido a Sun Microsystem. Bastava aportar o ZFS para o Linux. Estava tudo certo. A questão é que a Oracle já vinha desenvolvendo o BTRFS. Anos antes da aquisição da Sun Microsystem. Fora a questão da licença CDDL. Não permitira incorporar o ZFS ao Linux. Nem mesmo de forma binária. Como mencionamos no vídeo da série ZFS com Ayr Miller. Que nos deu essa honra dessas explicações. Fazendo uma comparação entre o ZFS e o BTRFS. Eu vou deixar um artigo. Que vai ser publicado amanhã. Para vocês saberem melhor qual é a diferença de um para o outro. Explicado pelo próprio Chris Masson. Ok? É um artigo de 2009 mais ou menos. E ele dá as suas opiniões. Eu achei até legal o que ele explica lá. Mas eu quero mostrar algumas vantagens que eu acho sobre o ZFS. Com a opção CP-RefLink igual a Always. Ele copia os subvolumes sem duplicar os dados. O ZFS não possui esse suporte. Fora que o ZFS consome muita memória. É recomendado para o ZFS mais ou menos uns 16 GB de RAM. E dá 8 ou mais para o ZFS. Ele não funciona bem com o Memory File System do Linux. E utiliza sua própria memória para não ser compartilhada. Haveria muito mais a se falar do BTRFS. Mas acredito que essa é uma básica que já está bom sobre ele. Uma coisa que eu acharia interessante acontecer. Seria se a equipe do TUX3 se unisse a equipe do BTRFS. Digo, fundirem literalmente os dois projetos. Não sei. Acho que seria uma ideia mais interessante. Já que a equipe do TUX3 trabalha para que ele tenha os mesmos recursos que o BTRFS e o ZFS possuem. Acho que concentrar esforços em uma coisa só seria muito mais interessante. Então é isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E gostaria de deixar o espaço aberto para quem quiser escrever matérias sobre o ZFS e o BTRFS ou outros sistemas de arquivos. E é isso aí. Um abraço e... Falou! Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.